A tela da Band é o palco de apresentações incríveis. A primeira temporada do quadro Dança das Férias do programa do Faustão proporcionou números artísticos de tirar o fôlego. Natália Ramos e Denis Ginelli foram os grandes vencedores da competição ao demonstrarem toda essa paixão pela dança. E aqui em Manaus tem mais gente apaixonada pelos movimentos coreografados. Quem vê todo esse bailado de Yuri, não imagina que o engenheiro químico começou a dançar Zuki recentemente e não parou mais. Eu gosto de falar assim, que durante o dia eu sou engenheiro e durante a noite sou dançarino. Porque das seis da noite até dez da noite eu estou dançando, independente do dia. Dá para conciliar? Com certeza dá para conciliar. E é com todo esse gingado que mistura lambada e danças caribenhas que os dançarinos manauaras se preparam para participar da terceira edição do maior congresso de Zuki da região norte, que acontece nos dias 17, 18 e 19 desse mês. As expectativas são as melhores. A gente está na terceira edição. A primeira edição foi bem legal. Foi nosso carro-chefe. Teve bastante gente de todo mundo na primeira edição. A gente teve gente do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos, de toda a América Latina. Esse ano a gente está com uma expectativa bem grande. O Zuki foi herdado da lambada na década de 90 e se difundiu o mundo afora com uma nova roupagem. A modalidade de dança já é um sucesso. E aqui no Amazonas acontece a terceira edição do congresso que reúne profissionais do mundo todo. O evento será realizado em um hotel aqui de Manaus e as inscrições podem ser feitas pela rede social. Galera de Manaus! Galera de Manaus, 17 e 19 de junho, aqui no Trip Manaus, aqui no hotel, aqui no Autor 4 Tapajós, haverá o Amazon Zuki Congress. Um evento de Zuki brasileiro, preparado com muito carinho para você. E vem com a gente!